Salve galera, Douglas Planet Nariah com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, hoje eu vou trazer uma notícia aqui muito importante para vocês, tá? Muitos aí estão aí passando por um problema com as invasões de vingança, beleza? Os invasores não estão invadindo a base e o que aconteceu comigo recentemente, galera, é que eu fui fazer o teste lá no depósito para ver se os invasores quebravam esse depósito e levavam os itens que tem dentro dele, tá? Aí o que eu fiz? Como não estava vindo invasão de vingança, tá? Aí eu tenho as missões dos Hiders lá para concluir, eu concluí as missões dos Hiders, fiz a invasão lá normalmente e na hora de entregar os itens para ele, né? Dividir os itens, eu não entreguei nada. Aí com isso, tá galera, deu prazo lá de mais ou menos duas horas para eles poderem estar invadindo a minha base, né? Atrás dos recursos que eu não entreguei para ele. Só que aí, para minha surpresa, galera, eu fiquei esperando ativar as torretas, coloquei até uma mina ali, eu falei, mano, vou ver se eu destruco esse Hiders aí, cara, né? E o que aconteceu? Eles simplesmente não entraram, não invadiram. Contou o tempo, vou deixar o print para vocês tudo aí, tá? Contou o tempo normalmente, como é que funciona e tudo mais, porém, eles não me invadiram, tá? Aí beleza, até aí, tá? Não invadiram, não levaram nada, deve ter acontecido algum bug. E realmente aconteceu um bug. Eu fui lá no rádio, tá galera, chamar os invasores de novo e eles não estão mais aparecendo do rádio para mim. Comentem aí se está acontecendo isso com vocês. Nesse caso, eu fui e reportei, tá? Mandei um suporte lá para a Kefir, na página dentro do jogo mesmo, né? Tem a opção ali de suporte. Eu entrei em contato com eles, eles mandaram aqui para mim uma resposta, tá? Informando que realmente eles estão tentando aí consertar. E eu vou ler aí para vocês o que eles deixaram aqui para mim, juntamente com o print, tá? Dessa conversa aí, tá galera? Olha aqui, ó. Olá, entendo perfeitamente sua decepção com a situação com os invasores. Estamos trabalhando continuamente na otimização do jogo a cada atualização. Infelizmente, o problema com as invasões ainda não foi resolvido. No entanto, nossa equipe fará o possível para receber os cumprimentes. Galera, essa tradução aqui, ela não é 100%, tá? Porque eu coloquei aqui no Google Tradutor ali e ele faz a tradução ali para a gente, né? Mas a gente já pôde ali observar que eles sim estão cientes e sim existe um problema, está acontecendo um bug aí que eles estão querendo resolver, tá? O que pode ter acontecido, galera? Com essas novas paredes aí, né? De level 5, pode ser que os invasores eles estão quebrando a parede de level 4, tá? É uma das teorias que pode ter acontecido aí para ter eles removendo os invasores, né? Outra aí também, galera, é que com a temporada as invasões elas entregam muitas armas, né? E a gente tem esse recurso para poder estar fazendo, a gente não vai ter o tanto de arma necessária. A gente vai acabar comprando pacotes, eu não, né? Mas muitas pessoas ali vão acabar comprando pacotes para poder estar conseguindo essas armas para fazer a temporada. Então tem várias outras formas, essas são só duas das opções aí que eu citei que bateu aqui na mente, beleza? Eu decidi trazer para vocês aqui essa informação porque muitos aí estão sofrendo com isso nos grupos aí do WhatsApp também. Comenta aí se aconteceu isso com você, tá? Se está acontecendo ou se você está conseguindo fazer a invasão normalmente. E se você está conseguindo fazer a invasão normalmente, parabéns, você é um surtudo, beleza? Então se chegou no canal através deste vídeo aqui, se inscreva. Seja muito bem-vindo para aqui também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Um grande abraço e fui!